Palavra Nerd Sketch Time Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos aqui em mais um Sketch Time. E vamos aprender, né? A minha ideia, né? Pra você que é novo, você que não tá entendendo nada, a ideia do Sketch Time. Eu quero aprender uma coisa. Você vai aprender junto comigo, porque eu vou mostrar o que eu faria pra treinar esse tipo de coisa. Então eu espero que isso aqui seja uma fonte de aprendizado pra mim e pra você. Então vamos nessa, galera. Isso aqui é uma das coisas que eu ainda tenho problema. Eu ainda não aprendi de verdade. Assim, eu creio que eu entendo muito mais os braços do que as pernas humanas. Aqui no caso são as pernas de homens otis. A gente vai fazer com pernas femininas depois. E vamos ver aqui o que a gente pode fazer pra aprender, né? A minha ideia é realmente passar pra vocês aí uma das maneiras que você pode estudar isso. Então, como a gente já viu em outros lugares, né? Algumas coisas são boas pra gente ver. São esquemas. Principalmente anatômicos, né? E dos músculos por dentro. Ver o exagero, né? De muitas vezes que você vai conseguir com... Exagora. Eu escrevi tudo errado. O exagero que você consegue com... Bodybuilders. Então, você vai ter aqui bem delimitado, né? Todos esses músculos que você vai conseguir ver nos esquemas. E que você também consegue encontrar em outras pessoas. Mas o mais importante, se você quer aprender a desenhar qualquer coisa. É referência. Então, aqui tem algumas fotos maneiras pra gente usar de referência. Então, vamos fazer o método da cópia. Vamos copiar aqui uma perna. E eu vou tentar mostrar pra vocês algumas das relações de coisas interessantes que eu já vi acontecendo por aqui. Nesse tipo de coisa. Pessoal, uma das coisas que eu gosto sobre pernas. É que a gente vai ter ali um negócio que muitas vezes o pessoal chama de reta contra curva. Curva contra reta. Straight versus curves. Que é aquela ideia de retas e curvas. Então, uma das retas e curvas que você pode observar em uma perna. Onde tende a ser reto de um lado vai ser curvo do outro. Então, se você imaginar toda essa lateral aqui da perna. Veja bem que ele pode ser simplificado como uma reta. Mas esse lado aqui fica difícil de fazer reto, né? Então, aqui a gente pode imaginar que aqui tem uma curva. Posicionando o joelho aqui em algum lugar. A gente pode ver que embaixo a situação inverte, né? Fica mais fácil descrever essa parte com uma reta e essa parte com uma curva. Ou duas, né? Tipo, uma ou duas. Mas é isso daí. Então, o que eu errei aqui foi só totalmente a proporção das coisas. Mas o que interessa é você começar a conseguir perceber que existe aqui, né? Um jogo entre essas retas e curvas e como as coisas funcionam. Isso já vai ser muito importante pra você começar a fazer algumas coisas que façam mais sentido. E que tenham mais uma cara legal. Lógico, né? Eu acho que aqui a gente pode fazer, talvez, curva dos dois lados. A reta, ela fica meio que aqui dentro, né? Na real, é algo assim que a gente vai ver. E, dependendo da fortitude da pessoa, a gente vai ter também um músculo aqui saindo e quebrando esse formato, né? Mas eu acho que talvez uma perna bem fina. Uma perna mais, assim, consideravelmente humana tradicional. Ou ser humano magrinho, normal, vamos dizer assim. Supondo que a magreza é normalidade. Supondo, né? Tô imaginando aqui o homem das cavernas. Eu acho que algo assim é algo que a gente vai conseguir ver por aí. Então, gente, me desculpe se não tá muito lindo. Mas eu também tô aprendendo, né? Então, vamos fazer juntos. Que é o legal. Então, vamos ver o que a gente consegue encontrar de músculos aqui nesse negócio? Eu acho que é muito interessante a gente pensar também em estrutura óssea. Então, uma coisa que eu sei, por fato, é que o osso vai conectar aqui em cima, né? Com a bacia. Isso aqui é um robô, né? E esse osso, ele vai caminhar basicamente numa curva por aqui. Então, isso é muito interessante. Aqui são dois ossos, né? Mas isso aqui, mais a fundo, não importa muito pra gente. O que importa é que esse osso, ele vem num ângulo. E isso é muito interessante. Que faz uma diferença. Porque é desse ponto aqui que a gente vai ter um monte de músculos vindo pra se encontrar ali com outras partes da perna. Como, por exemplo, a gente vai ter aqui também todos esses músculos que vêm lá desse canto, né? Pra se encontrar lá atrás da perna. Então, aqui a gente também tem esses três gomos principais. E eu acho que isso é bom a gente pensar. Então, eu tô meio que vendo isso. Então, eu tô sentindo que aqui a gente tem principalmente esses três gomos. Esses três aqui são os principais caras. E... E aqui embaixo, a gente vai ter mais fortemente, né? O que vai ter maior impacto aqui vai ser realmente a Batata do Perna. Que é o músculo mais importante aqui. Que vai ter mais destaque. E... Maneiro. Então, esses três caras são importantes. Eu acho que a gente conseguiu extrair alguma informação desse esquemático aqui, né? O que importa é isso. Você tentar analisar. Olhar pra essas imagens. Ver o que você consegue extrair de informação útil. Vamos tentar encontrar esse tipo de relação aqui nessa... Nessa perna. Forte. Forte demais. Vou fazer aqui também. Eu vou fazer a mesma perna, né? Não vou fazer uma perna diferente. Eu vou fazer essa mesma pernoca aqui. Então, eu consigo imaginar novamente que tem um osso aqui nesse canto. Que ele tá vindo aqui pra cá. Aqui a gente vai ter uma espécie de joelho. E que a gente vai ter esta... Todos esses formatos aqui da perna acontecendo por aqui. Olha que legal. A gente vai ter a curva, né? Dessa perna aqui muito mais acentuada. E... Ao invés do que a gente tinha antes. Olha que legal. Aqui, nesse esquema não tava muito claro. Mas esse músculo que vem lá de cima... Olha que engraçado, né? Ele vem daqui. Ele vem conectando. E ele puxa pra trás aqui do joelho, né? Olha só que interessante isso. Então, ele vai vir por aqui, assim. Pra se conectar com o joelho. Pelo menos essa é a impressão. Olha, isso mesmo. Olha, dá pra ver que ele tá em... Olha que legal. Que legal, ó. Já é uma relação aqui que eu nunca tinha pensado na real. Que ele vem aqui, ele vem abraçar o joelho. Esse músculo sai lá de cima. Pra dar um abracinho no joelho. Olha que loucura. Que interessante. Então, aqueles três gombos. A gente consegue vê-los aqui. Olha que legal. Tá vendo como aqui tem um espaço branco muito maior? Eu tô achando que isso daqui é um tendão mesmo. Então, nesse espaço de tendão... Você não vai ter o crescimento daquele músculo, né? Ele vai ter só um espaço vazio. Nesse espaço vazio, esses dois caras crescem tanto com o exercício hipertrófico, que esses dois caras aqui, eles quase que se encostam aqui embaixo, né? E o outro músculo vai sair somente aqui de cima. Olha que coisa louca. Então, a gente tem aqueles três gomos heróicos, né? A gente sempre vai ver esses músculos em super-heróis. E aqui são vários outros músculos estriados, né? Que provavelmente não tem tanta definição aqui por causa da quantidade de gordura corporal de um ser humano normal. Em condições saudáveis, a gente não vai ver todos os músculos de um corpo de um cara bombado. A não ser que o cara esteja lá com 2% de gordura corporal. Apesar que esse cara, eu acho que ele tem uns 2%. Deve ser alguém com... Tem que ter muito pouco gordura no corpo pra poder ver todos os músculos, né? Ou pele nenhuma, no caso. Mas eu acho que isso daqui já é suficiente. E olha só que legal. Até a perna aqui também a gente vai ter algo muito mais... Muito mais... Não é mesmo? Então, ó, já gostei. Já estamos pensando aqui em algumas coisas diferentes. Eu sempre fiquei encafifado, né? Por que que esse músculo aqui ficava mais em cima, sendo que em teoria os 3 ocupam... Vamos dizer assim, as mesmas parcelas da coxa. E é realmente por causa desse tendão aqui que vai ligar no joelho, no final das contas. São duas partes, né? Eu acho legal pensar nisso, que o joelho... Então, são pelo menos duas partes. Não tem mais coisa acontecendo ali, mas duas partes já é suficiente pra gente ter alguma ideia do que a gente tá fazendo. Deixa eu deletar isso. Deixa eu deletar isso. Não quer deletar? Acho que eu tô usando a camada errada. É. E eu vou colar esses dois aqui pra direita. Muito bom, muito legal. Tô sentindo... Tô sentindo algo bom aqui acontecendo. Tem alguma coisa interessante funcionando por aqui nessas coxas. Vamos ver mais uma perna de frente. Vamos pegar aqui um exemplo um pouco mais... Menos, na verdade. Um pouco mais comum. Menos super mega bombadão. Então, acho que isso aqui é uma coxa mais, assim, né? Realista, se você considerar o tipo de personagem do mundo comunzinho. Então, vamos ver. Nossa, eu tô cheio de presunções sobre o que é normal e o que não é, né? Por favor, desculpem as coisas que eu assumo sobre o mundo. Na verdade, eu só tô fazendo aqui uma média, né? Eu acho que se você consegue entender o, vamos dizer assim, o mediano no espectro entre... A gente pode supor, né? Na verdade, não é o espectro. Acho que a gente teria que fazer algo mais assim, né? Porque sempre acontece isso, né? A gente não entender muito bem tudo que a gente tem que desenhar porque existem variações. Então, a gente pode fazer magro e gordo, como os eixos... Lá vai eu inventar coisa. Eu não sei o que eu tô falando aqui. Magro e gordo aqui e forte e fraco pra cá, certo? Então, isso aqui eu acho que é uma maneira muito mais legal da gente imaginar. Então, aqui no meio a gente tem uma pessoa que não é nem magra, nem gorda, nem forte, nem fraca. E eu acho que isso aqui é um exemplo bom disso. Apesar que esse cara é bem mais forte do que eu. Mas é porque eu posso não ser normal. Eu posso simplesmente estar aqui no fraco. Então, a gente poderia ter um cara forte e magro, forte e gordo. Então, isso aqui seria a taxa de gordura no corpo. E a gente pode fazer assim, né? Então, onde que os seus personagens... Se você tá criando personagens originais, né? Onde que... Se eles são seres humanos ou até mesmo animais. Onde que eles se encaixam aqui nesse lugar, né? Ele é mais forte e gordo? Ou ele é mais magro e fraco? Ou ele é forte... Ou ele é fraco e gordo? Todo... Todo molinho. Se a gente pensar no troll que a gente fez na última live, eu acho que ele se encaixa aqui no forte e gordo em algum lugar por aqui. Talvez até mais pro fraco. Porque ele é meio... O mais forte e forte mesmo seria um bichão mais... Talvez mais... Mais forte assim, né? Tipo... Tipo Superman, tá entendendo? Mais triangular. Como ele é gordão, ele é todo redondão. E isso também é uma coisa legal. Então, são características diferentes. Isso que eu tô pensando aqui é realmente no mediano. Aquele que não é tão forte, nem tão magro, nem tão gordo. Então, eu acho que esse aqui é um exemplo legal disso daqui. A gente tem uma visão clara da anatomia ainda. E... Porque ele tem pernas malhadas. Mas o... Ele também tem ali um físico mais ou menos tranquilinho. Não é nada assim tão... Tão coisado. Vocês podem ver que aqui eu tô tentando imaginar a estrutura óssea que existe dentro desse cara. Não é mesmo? E eu acho que isso é um exercício bem legal pra você fazer também. Eu sinto que aqui ó... Tem um caroço. Tá vendo esse caroço aqui? E eu tô imaginando que realmente é uma influência dessa musculatura. Então, vamos fazer esta perna desse cara. Então, o que a gente já sabe? Eu sei que os joelhos são duas partes. A gente vai ter um pedaço aqui e outro pra cá. Eu sei também que a gente normalmente vai ter uma linha reta por aqui. E uma curva por aqui. Muito bom. Então, a gente consegue ver alguns desses princípios sendo mantidos pra cá. Dos gomos. Olha só que interessante. Esse aqui eu não consigo visualizar tão bem quanto no outro. Mas aqui, pelo menos o gomo da direita, ele tá bem avantajadinho aqui ainda. E ele tem aqui também mais uma musculatura, né? Vindo desse lado. O que é interessante. Aqui teria aquele carocinho. Carocinho saudável. Aquele músculo que vem lá de cima, né? Ele também vem por aqui e abraça o joelho aqui embaixo. Então, ele dá esse formato pro joelho daqui. Essa curvinha. Então, aqui na coxa. A gente tem aqui uma curva menos acentuada. Que é essa mais por causa dos músculos da batata. Que estão aqui, né? A gente consegue ver eles. Mesmo num perfil de frente, a gente tem mais acesso aos músculos da batata. E nos músculos da batata, a gente tem isso daqui. E que dá pra ver bem direitinho. E lá pra cá, a gente vai começar a ter os ossos do pé. Olha só que interessante. Eu não mexi muito nisso. Mas eu acho que o pé tem esse carocinho aqui. Que a gente já consegue senti-lo nos nossos próprios corpos. Então, isso não é um problema, né? A gente consegue imaginar esse tipo de coisa. E o pezote aqui. Olha só que maneiro. Tem muita coisa legal nisso daqui, gente. Putz grila. Eu sinto que eu tô aprendendo bastante. Então, ok. Ok, 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 ok. Tô conseguindo visualizar. Vocês tão visualizando? Eu tô visualizando. Uma coisa que a gente pode fazer depois, galera. Eu acho que pode ser um complemento pra esse vídeo. Talvez feito aí um outro dia. Eu quero ver se eu consigo aumentar a frequência de vídeos aqui no canal. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Uma coisa que a gente pode tentar fazer. Eu recomendo muito que você faça. Depois que você fizer essas cópias, esses estudos e esses insights sobre essas coisas. Ter esses insights. Eu acho que é muito bom e vale muito a pena que você tente fazer de cabeça depois. Talvez até logo depois, né? Pra você ter ali uma memória um pouquinho mais forçada. Então, você copia. Dá um tempinho. Depois tenta fazer sem copiar. Fazendo de cabeça. Pra ver o que você conseguiu reter. E aí você consegue ver o que você tá errando e o que você tá acertando. Então, eu acho que essa é uma boa. Aqui, eu não sei exatamente como fazer a bacia. Eu sei que tem um tutorial muito bom no canal do Proko sobre isso. E eu preciso realmente ir lá assisti-lo. No canal do Proko, eu recomendo todo mundo pra vocês isso daí. Eu não sei exatamente. Eu acho que era algo assim que ele fazia. Mas eu não tenho como ter muita certeza. Então, aqui, vamos tentar imaginar onde estão os ossos dessa perna. Desse cara aqui. E pra gente tentar fazer... Aqui, esse... Essas pernocas. Acho que isso aqui tá um pouco mais pra cá. Bom. Então, aqui eu tô tentando imaginar o que existe por dentro. Eu acho que isso já deve ter ficado bem claro pra vocês até o momento. Deixa eu pegar de novo esse vermelho. Isso é um pouco mais escuro também. Não tem problema. E vamos ver. O que a gente consegue imaginar? Eu não vi a estrutura dos músculos de lado. Mas eu vou tentar supor o que eu aprendi aqui com a perna de frente. Então, algumas coisas a gente pode ver que já são evidentes. A gente tem aqui o formato do joelho. Tô imaginando ele em dois pedaços. Um pedaço mais reto por cima. Um outro mais redondinho por baixo. Uma coisa que é legal que a gente vai ter aqui é o bamba. O cara tem um bamba. Não é mesmo? Isso é legal da gente pôr. Ok. Então, pelo que eu tô vendo, a coxa vai ter um músculo aqui atrás. E um tendão pra cá. Isso você consegue sentir na sua perna também, né? Se você pôr a mão ali, você consegue ver que aqui atrás a gente tem um tendão mais comprido mesmo. Então, aqui vai ter uma linha um pouquinho mais reta, eu imagino. Sobre a batata da perna. Aqui eu tô vendo que ela é bem comprida. E, pelo menos nessa pessoa, ela acontece bem lá em cima. E ela tá bem quadradinha nessa pessoa. Ao invés de bem redonda ou algo assim. Ela tá bem quadradinha lá pra cima. E aqui também tem alguns outros músculos que vão levar a gente pra uma perna aqui mais fina aqui embaixo. E aqui, apesar de a gente não tá conseguindo ver muito bem, por causa da roupinha que ele tá usando. Eu sinto que aqui tem o volume do equipamento do rapaz. Mas, aqui na frente, a gente tem um volume aqui pra coxa também. Que eu imagino que sejam aqueles três gombos que a gente tinha feito. Eu não sei exatamente. Talvez um daqueles gombos esteja por aqui. Aquele do meio esteja por aqui em cima. E aquele outro esteja por lá, não é mesmo? Eu acho que é algo assim que a gente tá vendo aqui nessa imagem. Então, esse aqui, galera, é realmente uma maneira da gente treinar junto. E eu espero que você também pegue aí umas fotos. Pode ser essas mesmas fotos. Dá um print no meu vídeo. Eu não sei, você se vira aí. Arrume umas referências e tente copiar você também aí algumas pernas. Porque é importante que a gente copie, né, galera? Então, eu tô sentindo aqui que eu tô pegando algumas referências legais aqui, copiando essas pernas. Eu espero que também tenha sido útil aí pra vocês este vídeo. Eu vou aqui só fazer mais um pouquinho dos detalhes no pé desse cara. E é isso daí, gente. Este é o nosso Sketch Time de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A ideia é realmente a gente dar uma passada aqui em copiar algumas pernas e fazer algumas coisas. Quem sabe na próxima a gente pode tentar fazer aqui este outra pose que ficou de fora. Mas eu acho que tá de bom tamanho. A gente viu a perna em alguns ângulos de frente, né? No mesmo ângulo de frente com vários tamanhos diferentes de músculos, né? Um esquemático. Um de um bodybuilder bem, bem exagerado. Um outro de uma pessoa ali mais na normalidade, no meio do caminho. E tem esse cara mais magro aqui também, mas que deu um outro ângulo pra gente dar uma observada. Então, eu acho que isso foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido. E, gente, vamos copiar, vamos fazer, vamos botar a mão na massa. Porque é assim que a gente gera velocidade e gera experiência. Você precisa de fazer as coisas pra conseguir melhor resultados aqui com o desenho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mais este vídeo aqui de pernas, né? Acho que é o primeiro, realmente. Vídeo de Sketch Time aqui no canal do Palavra Nerd. Gente, a gente se vê no próximo. Valeu e falou!